Bem, vamos aqui nesse elevador de medo aqui, então mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estresse aqui, galera, mais um vídeo de canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robrocos, mano, e hoje estamos aqui no elevador de medo, vamos que vamos, rapidão, 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 tem que ser rápido, mano, já entramos aqui, fechou a porta do elevador, oh yeah, mano, vamos que vamos, galera, ai, 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 que isso, que que é isso, corre, corre, mano, tem dois, que, que? Ah, oh, qual foi, mano, muito apelão, ah, que isso, mano do céu, tinha dois bichos aqui, velho, tá, vamos ver que tem a tienda, temos, compra todo lo que puder, por favor, tá, beleza, nossa, mano, tô mexendo muito aqui do espanhol, catalão, mano, só, muito catalão, olha como a gente corre com a lanterna na mão, velho, Nossa, olha o reflexo que dá essa lanterna, mano, se liga, meu Deus do céu, tá, vamos esperando aqui, o que que é agora? Siren Headers, se matará, vamos lá, vamos só falar agora em espanhol, que passa, é, acho que não é espanhol, né, é catalão? Ah, é, 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 o bicho vindo, corre, 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 ué, 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 cadê, ué, cadê, 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 vamos dar o strafe, 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 tá, tá, tá suave, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, Ué, mano, cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tem gente que vai tentar sair o natural, não vou não, mano Vamos ficar aqui, tranquilo? Vamos, vamos que vamos, galera Acho que o bicho tá ali, hein? Tá dentro de 10 segundos pra gente dar um strafe lá Vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos Vamos dar um strafe Vamos que vamos voltar rapidamente, rápido Conseguimos, soltando ainda 3 segundos Uou Boa, mano, boa, 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 parceiro, boa Vamos aqui, Ramos Ah, up, 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 up Boa, aqui, boa Opa, fusão Tá, o que a gente pode comprar nessa tenda? Tenda? Ahn... Nada, não dá pra comprar nada Vamos que vamos, vamos esperar, mano Qual que será o próximo adversário, hein? Mano, aproveita e já deixa o like nesse vídeo Se a escrava no canal, se você ainda não for inscrito Que você vai estar ajudando demais, beleza? Vamos que vamos, velho Ahn, não, 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 não Meu Deus do céu, velho Corre, 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 corre Agora que a gente precisa... Ah, mano, e agora? E agora, e agora, e agora, e agora? E agora? Bom, o problema é que a menina tem aquela molinha, né? Que faz correr rápido Será que a gente consegue comprar? Ahn, speedcora... Nossa, mano, só sem vinho, né? Calma, calma, calma Ahn, essa, e a gente vai ficar aqui, ó Deixa eu ficar aqui, ó Acho que bicho não chega Acho que ele é bicho ou não chega? É que vai demorar demais, né, mano? Meu Deus, calma, 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 calma Sai, 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 sai Sai, não, não Faltado até um pouco, mano Nossa, faltava até um pouco Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Nossa, mano, faltava muito pouco Na moral Não acredito nisso Faltava, tipo, muito pouco mesmo Véi Faltava muito pouco Tá, a gente pelo menos não perde dinheiro Creepy Musk Box, esse é o próximo Piso Del Server, mano Vamo que vamo, galera Vamo que vamo, velho Espero que aconteça alguma coisa Ô, meu Deus do céu, o cara vai fazer obra bem agora É, 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 que que é isso, que que é isso Ui, 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 ui Que que é isso Nossa, mano Por que que eu não consigo subir Ô, bicho, aí é boa Mano, que troço é aquele Bora filmar, bora filmar, bora filmar É, 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 eu vamo tacar luz na cara dele Luz, 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 luz Mano, que que é isso Rapaz Mas, rapaz Que negócio é esse, velho Vem aqui, vem aqui, vamo filmar Vamo, mano, filma Filma, 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 filma Ah, não deu tempo de filmar Olha, olha o bicho vindo Menor do céu Ah, menor Menor do céu Calma Beleza Calma Horrip-lante É É, 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 piso del service Eita, prelo O bicho tá com a faca ali em geral Calma, calma, calma Vamo aproveitar e vamo voltar Não sou Eu sou tonto Me chama de Me chama de covarde, mano Me chama de De inteligente Peraí, o que? Que? Mano, que bicho é aquele? Olha, ele vem com a faca Ah, 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 ah An, an, anina Ah, na, ah, na É, ah, é banana Banana, é banana É pronto Pronto, é banana Mano, que bicho é aquele? Ah, ah, ah Que isso, mano? Um bicho mal venenoso assim Vindo com a facada Bem de som Acho que isso é a música Mas eu não tô com a música ativada Por causa do copyright, né? Mano Que bicho é aquele? Um bicho vinha com a faca Tá ligado? Acho que a música fica aqui E o monstro fica aqui Tá ligado? Mano Do céu Que troço Era aquele? Calma Dá pra correr aqui, né? Tá bom Vamos ver qual que é Ai, meu Deus do céu É o Slender mesmo Ah, não Mas tá só Vem pra cima, ó Vem pra cima Se tu é o bicho meu Doido Vem pra cima Vem, vem, vem Ó, ó o Strafe Ah, nem tá nem aí pra mim Vamos filmar Vamos filmar Vamos filmar Pra gente pegar views no YouTube Vamos filmar Pra gente pegar views no YouTube Olha aqui, gente Casos reais E aparecimento do Slender Man Ai, 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 ai Calma aí, bichão Se você me matar Eu não vou conseguir postar o vídeo Aí fica difícil Mas também, né? Dá pra fazer um... Opa Opa Aqui, ó, galera Casos reais Do Slender Man Aparecendo no meio da floresta Tá atacando O jovem rapaz Vamos filmando Vamos filmando Nossa senhora É, vamos Vamos voltar Vamos voltar Porque não tá agregando Em nada isso aqui, né? Vamos voltar É, voltei Já não dava mais tempo Vamos ver o que a gente tem agora, galera O elevador Deu medo Não está dando medo Por enquanto, né? Por enquanto Por enquanto Por enquanto Vamos que vamos Ó, vamos subir aqui É porque a gente tem a força, né, mano? A força dos inscritos Ajuda bastante Tá Ah 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 Tá, não fecionei isso aí Ah Vamos ver aqui, mano Qual que será o próximo monstro? Ah 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 O palhaço vindo aqui Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Que bicho é esse, mano? Nossa Ela é mal rápido Olha isso Ih É Calma aí Se ele vem pra cima Nossa, mano Olha como que o bichão vai Nossa É, tá bom Se ele vem Eu vou subir aqui, então, né? Ele não consegue pular Ou ele consegue? Aqui eu não sei Mas Se ele vem Eu tô safe, mano Nunca vi nenhum caso Desse palhaço Que matou no meio do elevador Quer dizer Nunca vi casos Que É Calma Sobe aqui Procações Procações Nunca vi um caso De um Nossa, mano Mano Olha esse bicho Que Loucura Tá, boa Apenas não está, galera É É Vamos ver Aqui O monstro, mano Porque Por enquanto A gente tá suave Tá ligado? A gente tá muito suave O que que tá escrito aqui? Ah Help Ah E muito ketchup A gente pode ver Que desperdício de ketchup Aqui tem de monstro Monstro não De um monte Calma 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 Eu tô falando calma Quando alguém fala calma É porque ela tá muito assustada O que é isso? Ah, é CP Eu vou abrir essa porta Ainda também Aí Aí Abre aí 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 Já sei qual que é o bicho Olha ali Vamos ficar vendo tudo de camarote Olha Olha aí, mano Olha Todo se contorcionando Olha como é que é torto Olha, mano Acho que é o homem torto Que tá ali, ó O novo SCP, mano O homem torto Meu Olha ali, ó Olha ali Olha ali Meu Vamos ver É, mano Olha isso Todo bugado Ah, meu Deus do céu O cara mandou no break ali, ó O break dance O maior louco Calma, calma Calma Vamos passar pra cá Isso, calma Tá, beleza Ah, mano Tá todo É, é, é Olha aí, mano Olha, é todo Nossa, mano Como é que ele tá todo mundo Gondrongo Nossa, mano O cara ficou todo mundo Gondrongo pra isso Rapaz Rapaz Tá bom, mano Mas tá bom, né Vamos dar fora daqui Vamos botar pro nosso elevador Que tá suave Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Que a gente assistiu Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Fui Errou